Hoje nós temos tantos pequenos cartórios participando das premiações do PQDA e felizes por terem conseguido implementar melhorias não só dentro do ambiente interno, o que logicamente tem reflexo inclusive no ganho financeiro na organização do cartório, quanto no ganho externo e a gente conta também com a participação sempre da Noreg.br que vem facilitando com que a gente possa cada vez mais a regimentar uma maior quantidade de colegas para a participação do prêmio. É esse aprendizado, é essa troca de boas práticas e é o papel também fundamental do PQTA, é a implementação dessas boas práticas. Tchau!